48 a passagem e aí 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 Obrigada. 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 Aqui no meio é São Vicente, o Chá, mais para a esquerda, já pegando, e no primeiro momento era para o Chá. São Vicente, não conseguia o Chá. Não, 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 não. Não, 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 é lá em baixo. Márcio, fica aqui um pouquinho de pé aqui assim, para ver se eu consigo pegar o seu rosto e a... Seu rosto foi isso aí. Ótimo, é. Os aviões vêm pelo litoral, né? Aquele do radinho vem tocando o restaurante da boiada. É o fecha-corteiro. Lá na nossa região chama fecha-corteiro. Exatamente. Então é nossa. Vem, gente. Tá louco. Aí você vai... As dunas? É, a gente tava só curtindo, viu? Aqui o motorzinho. O motorzinho de foco aqui. Era no meio aqui. A gente conseguia ver aí puxar, mas a neblina, infelizmente, hoje é muito permitida. Ó, gente, de frente mesmo vocês conseguem... Estão distorçando eles, né? Além de falar. Pois bom. Você viu o bondinho? Ou vocês descem o bondinho? Esse aí é só o César. São outros que estão descendo aqui, né? Nossa, essa é mesmo. É essa base na montanha. Eu vou te falar uma coisa que ela não tem pouca. Claro que a gente quer não. A gente quer não. A gente vai ter uma cópia. Aqui é mata também, mas aqui ainda se dá melhor por causa do clima úmido. Ela vive, você vende com esses orgânticos, o bicho que morta, você alimenta, né? O substrato dela. Então fica muito bonita. Essa ainda não é uma duta, porque a duta atinge até 30, então eu creio que a duta é uma duta. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.